O cachorro louco Vanderlei Silva lançou uma questão de suma importância no saudoso Tuf Brasil. Será que o chato sabe que é chato? E respondendo sim, sei que sou muito chato com algumas questões e repito feito papagaio aqui no canal. Exemplo de uma bola que levanto sempre, a profissão de lutador não se limita mais a treinar 3 vezes por dia e aparecer na data combinada. Da série Quem Não Chora Não Mama, você precisa se comunicar com o público, que na ponta do lápis é o seu patrão. UFC, Belator, entre outros eventos, são apenas intermediários. A sua maneira, atrair, cativar, fazer com que entendam as suas motivações, a sua história e ter personalidade é fundamental. É Mike Tyson que diz que nada adianta ser campeão do mundo se ninguém se importa com você, se você não excita as pessoas. É Jorge Sampierre que diz que o público só engaja quando se leva a emoção pra dentro do octógono, não apenas técnica. É exatamente por isso que eventos investem milhões e milhões pra contar histórias, expor narrativas, marketing. Se só técnica importasse, Demetrio Johnson versus Henry Cerrudo não venderia menos do que o duelo de boxe pra lá de amador entre os youtubers KSI e Logan Paul. Outro ponto que sempre cito é, você precisa conhecer o cenário no qual está contido. Não saber quem é quem na sua categoria, quem tá no ranking, quando são as lutas, quem tá lesionado, as oportunidades que se avizinham é inadmissível. É ignorar o dever de casa, é ver o bonde da história passando na sua frente sem fazer o sinal. Chew Sonnen, um cara que já lutou por cinturões do UFC três vezes sem ser o lutador mais brilhante da história, diz Toda vez que Joe Rogan perguntar pra você qual é o próximo passo e não sair um nome da sua boca, você perdeu a oportunidade da sua vida. Promocionalmente falando, nada é mais broxante do que ouvir um lutador vitorioso dizer Luto com quem o UFC quiser. Mais um tópico, lutador que tira um mês de férias pós-luta e só treina a Vera naqueles campos de três meses é uma espécie em extinção. Se de 365 dias você não estiver treinando, estudando ou preparando seu corpo de alguma forma em pelo menos 325 desses dias, você será engolido pela concorrência. Pois bem, semana passada eu fiz uma entrevista com o Gilbert Durinho no meu blog da ESPN Brasil. Pra entender melhor esse sucesso recente dele, pra conferir é só clicar no primeiro link aqui de baixo. Durinho que chegou no topo do Jiu-Jitsu, foi campeão mundial na faixa preta com e sem kimono, também tá no auge no MMA. São seis vitórias consecutivas e agora ele é o sexto do ranking da complicadíssima categoria até 77kg. E o meu ponto é que essa boa fase é muito fácil de ser explicada, é só como sempre se atentar aos fundamentos. Além da bagagem de uma vida inteira dedicada aos treinos, Durinho tomou várias boas decisões em sequência. 1. Decidiu migrar pra categoria até 77kg, bem mais próxima do seu peso natural, pra aproveitar oportunidades e não precisar de dois meses só pra bater 70kg. 2. Treina simplesmente o ano inteiro, tem a facilidade de ter um irmão que também está no UFC e chegou a montar uma academia dentro da sua garagem, pra estar sempre pronto. 3. Graças aos pontos 1 e 2, além da coragem, ele topou pegar lutas em cima do laço, contra o invicto Alexei Kunchenko e o talentoso Gunnar Nelson. 4. Pescou que Demi Amaya, o quinto do ranking, precisava de um par, estava sem adversário e teve a iniciativa de desafiar outro brasileiro, também oriundo do Jiu-Jitsu. Uma coisa que muitos em nome de um suposto, um pseudo respeito não fariam, pra não ter nenhum tipo de feedback negativo do público, não serem chamados de creontes e coisas do tipo. 5. Fez uma leitura certinha da situação e deve conseguir a melhor luta que poderia no momento. 5. Abre aspas pra ele, entrevista ao meu blog. 6. O Camaru Usman vai lutar contra o Jorge mais Vidal, e acho que vão botar o Kobe Covington contra o Tyron Woodley. 6. Daí sobra o Leon Edwards, mas não sei se o Stephen Thompson vai querer entrar na jogada e pegar o Edwards. 7. Só sobraria o Michael Chiesa, né? 7. Perfeito. No gogó, o Covington furou a fila do Edwards contra o Woodley, e pro inglês, no momento, sobra de prêmio de consolação o Stephen Wonderboy Thompson, é o adversário mais bem ranqueado que ele pode pegar. 7. Sim, Durinho teria que dar um pequeno passo atrás, uma vez que Chiesa é o oitavo do ranking. 8. Mas o Ressler, além de ser o único top 8 disponível, caso esse cenário que eu acabei de mostrar se concretize, é muito, mas muito melhor casamento para o brasileiro do que o Wonderboy e o Edwards. 8. Isso porque Stephen Thompson e Edwards, além de serem bem grandes pra categoria, levam vantagem em pé e defendem bem quedas. 9. Não me entendam errado. Também não estou dizendo que o Chiesa é moleza. Ele pode repetir com o Durinho o que fez com o Rafael dos Anjos, neutralizar via wrestling e imposição física. 10. Mais um. Em pé somais o brasileiro. 10. Chiesa desacelera muito a partir do segundo round. 11. E três. Como diz Serginho Moraes, é mais fácil Chiesa engravidar o Durinho do que finalizá-lo. Bom, decisão tomada, então. O que fazer? Espero o matchmaker ligar? Nada disso. O próprio Durinho já iniciou as tratativas. Abre aspas. Fique seguro, meu amigo Chiesa. Esses caras do número 5 para cima no ranking não querem nada conosco e concordo que esse pode ser o nosso próximo passo. Estou dentro para uma luta principal, depois de toda essa maluquice. Vamos fazer Burns vs Chiesa. O Sempre Boa Praça Maverick respondeu no exato mesmo tom. Abre aspas. Esteja seguro também, irmão. Burns vs Chiesa é a luta principal que o público precisa depois que o coronavírus terminar. Seria uma honra e, finalmente, poderíamos treinar juntos. Os. Pronto. Tá aí. Quando dois querem, dois brigam. O que o futuro reserva só Deus sabe. Pode ser que o Durinho, pelo tamanho, atinja um teto nessa categoria, como atingiu Rafael dos Anjos. Ele tem 1,78 de altura e 1,80 de envergadura. Não está entre os maiores. O ideal para ele, assim como para a dos Anjos, Kevin Lee, seria a categoria até 74 quilos. Ou não. Pode ser que ele continue avançando entre os meio médios. Mas a forma como o brasileiro vem tratando, cuidando da própria carreira, que é curta e intensa, precisa ser ressaltada. Nos últimos tempos, poucos têm feito o dever de casa tão bem quanto ele. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham desse avanço do Durinho? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o notório Conome Gregor, que tinha muitas opções e agora só tem uma. Vocês podem conferir clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.